Com a ajuda de um garfo grande e de uma faca bem afiada, comece por separar a perna do peru. Depois, faça uma marca ao longo do peito, junto ao osso, para saber onde cortar. Com cuidado, corte e separa o peito do resto do peru. Repita o mesmo do outro lado. A seguir, separe a coxa da perna, cortando em torno da cartilagem que as une, para que os pedaços fiquem mais pequenos. Pegue no peito do peru e corte-o às fatias. Está pronto! E aí Legenda Adriana Zanotto